fala galera mais um vídeo do canal e o do júnior 013 e já estou lembrando que o vídeo do sorteio do capacete já está no ar tá bom entra aí no canal procure acha o vídeo do sorteio de natal e veja as instruções para você ganhar o capacete da marca ronda mais uma promoção em um sorteio do canal e o do júnior 013 com a bicudo motos hondas entre lá assista vezes instruções e uma boa sorte para você tá bom não esqueça de compartilhar o vídeo utilizando as hashtags e deixe modo público para que a gente consiga ver tá bom uma boa sorte a você fala galera do canal e o do júnior 013 mais um novo vídeo de moto para vocês hoje vamos falar sobre o lançamento da ronda aqui no brasil a crf 250f completamente nova em termos de chassi e motorização o modelo é mais uma opção para os apaixonados pelas trilhas a nova crf 250f 2019 foi desenvolvida no brasil com a supervisão da matriz no japão o modelo global foi criado praticamente do zero desde chassi até as suspensões porém conta com item bastante conhecido do motociclista brasileiro o motor de um cilindro e 249 cilindradas que é o mesmo que equipa twister equipada com motor de 250 cilindradas s o hc a gasolina gera 22,2 cavalos de potência a 7.500 rpm o novo motor entrega uma relação peso potência maior comparado a crf 230f proporcionando melhores saídas e arrancadas o motor é alimentado pelo corpo de injeção eletrônica que garante o fluxo de combustível mesmo na falta de gravidade ou seja evitando eventuais espaços na aceleração durante saltos ou na sobreposição de obstáculos em velocidade a crf 250f vem com câmbio de cinco velocidades as suspensões também receberam atenção especial com aumento de diâmetro de 10% e curso ainda maior copiando o terreno com mais precisão sem transferir a vibração para o piloto a crf possui partida elétrica aceita somente gasolina e possui torque máximo de 2,28 quilograma força a 6 mil rpm a capacidade do tanque de combustível é de 6 litros e a capacidade do óleo do motor é de um litro e 300 ml a distância mínima do solo é de 286 milímetros e o peso seco da crf 250f é de 114 quilos equipada na suspensão dianteira com garfo telescópico e curso de 240 milímetros e suspensão traseira pro link e curso de 230 milímetros possui freio a disco nas duas rodas a crf 250f parte do valor de 14.990 mais frete e aí galera agora quero ouvir de vocês o que você achou da nova crf 250f o novo lançamento da ronda aqui no brasil deixe seu comentário deixa a opinião é muito importante para nós tá bom deixa aí escreve aí não esqueça do sorteio de natal últimas semanas aí tá acabando tá bom muito obrigado pela audiência até a próxima